Olá meus amigos, meu nome é Maurício Fortunato, esse é o canal Nunca é Tarde, um canal de moto e turismo no YouTube e hoje é a terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro de 2024 e nós estamos aqui no nosso segundo dia do bate e fica que fizemos começamos essa história aí no vídeo anterior, se você não assistiu, assiste aí no nosso canal aproveito e peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações para você receber aí os novos vídeos que vão ser postados e segue a gente também lá no Instagram, no Instagram é canal de moto e turismo tem muita coisa lá, muita foto, muito vídeo desse nosso passeio e como eu disse, nós fizemos um bate e fica no carnaval, da segunda dia 12 até o dia 13 e a gente saiu do Rio de Janeiro e veio aqui para Conselheiro Lafayette como foi dito aí no vídeo anterior, o plano seria ir direto até a Serra do Rolamoça que é o ponto que a gente gostaria de visitar, mas no dia de ontem caiu uma chuvinha quando a gente chegou aqui perto de Conselheiro Lafayette então a gente decidiu ir para o hotel, dormir, e no dia seguinte então, que é hoje no dia 13, na terça-feira de carnaval, então ir até a Serra do Rolamoça e lá do hotel, em Conselheiro Lafayette, até o Parque Estadual da Serra do Rolamoça que é a entrada ali da serra, são apenas 83 quilômetros e nós estamos indo agora, agora com o tempo bom, o sol bem claro, o céu claro e a gente então está fazendo o que ia fazer ontem, hoje de manhã e depois já vamos voltar para o Rio de Janeiro mas como eu disse, o objetivo era chegar aí na Serra do Rolamoça, o Parque Estadual e a 83 quilômetros, já fica na cidadezinha de Nova Lima a gente então está saindo aqui da BR-040, para entrar aqui em Nova Lima e ali dá uma paradinha no Parque Estadual, que é o portal de entrada da Serra do Rolamoça e ali no parque tem um mirante, tem ali um centro de visitação mas como você vai ver nas imagens aí mais adiante, é uma pena que está completamente abandonado um lugar que foi criado, que a gente imagina pelo que vê ali como uma estrutura só que ao longo do tempo isso foi se deteriorando, abandonado, não tem nenhuma manutenção e infelizmente ficou um local bem abandonado mas a gente mesmo assim deu uma paradinha ali para fazer algumas fotos na entrada do Parque Estadual e depois sair então para andar, percorrer a Serra do Rolamoça que é um lugar muito bonito, tem uma vista muito bacana aqui de Minas Gerais é perto de Belo Horizonte também, ao lado de Brumadinho então a gente tem uma vista bem legal ali do mirante a gente vai seguir aqui na Serra do Rolamoça até o mirante que tem ali, que vale a pena também ser visitado esse mirante, ele se chama mirante do Morro dos Viados e a gente vai então dar uma paradinha ali também agora estamos chegando aqui na entrada do parque ali você vê a estrutura que eu mencionei que é bonitinha, só que pena que está tudo abandonado não tem ali nenhuma estrutura, não tem nada funcionando apenas esse elefante branco aí infelizmente não há investimento no turismo aqui muito no nosso país mas vamos dar uma paradinha, vou te mostrar aqui umas imagens que a gente fez depois o nosso caminho aqui na Serra do Rolamoça vamos lá! 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 outro방! vamos lá! que nós vamos lá! tudo grounded! vamos lá! vamos lá! vamos lá! vamos lá! também, subiu o drone pra gente ver um pouco lá do alto, né, e é bem legal, vale a pena, o passeio foi legal, aqui já dá pra ver uma parte da imagem dessa região, aqui de Minas Gerais, onde nós estamos, né, e foi bem legal fazer esse passeio aí com o nosso grupo, né. E agora a gente já tá quase chegando ali no mirante, e ali fica sempre um pessoal parado, né, alguns carros também, algumas motos, e pra apreciar, porque é um lugar bem amplo, né, e dá pra gente se deslocar ali por cima de um grande platô, você vai ver aí nas imagens do drone, né, que é bem legal de ser visitado, né, a gente já tá chegando, agora vamos parar as motos aqui e caminhar nesse platô aqui à nossa direita, né. Então, vou te mostrar aí as imagens que fizemos com o drone. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom, agora, depois do mirante, a gente começa a descer aqui a serra, né? E alguns quilômetros à frente, a gente vai chegar num bairro chamado Casa Branca Que já é parte do município de Brumadinho E ali nesse bairro, nessa avenida, Casa Branca Tem várias atrações, vários restaurantes, várias lojinhas Várias coisas legais ali pra ver Um lugar interessante pra passear E a estrada, como você vê aí, continua sendo uma atração A Serra do Rolamoça, as curvas fechadas Mas sempre uma bela paisagem ali E a gente então vai descer ali pra Brumadinho E nós vamos dar uma paradinha no lugar que estava programado Que é o Café da Cleide Café da Cleide é um ponto de encontro de motociclistas Tinha muita moto lá também Do outro lado da rua tem um estacionamento Que pertence ali ao Café da Cleide E ali o pessoal fica, tem algumas mesas Pra tomar o café, pra comer o biscoito Tem alguns produtos ali que são vendidos Agora já estamos chegando aqui no Casa Branca Na avenida Casa Branca E já é aqui adiante o Café da Cleide E você vai ver aí pelas imagens Que tinha muita gente ali passeando É um ponto de encontro Toda essa região aqui Tem alguns outros restaurantes também Que valem a pena Mas o nosso propósito era apenas passear por aqui E retornar pro Rio de Janeiro Então a gente deu uma breve parada aqui na Cleide Tomar um café com ela E depois seguir o nosso caminho de volta Eu vou deixar aqui as imagens do café E dessa região aqui de Brumadinho Pra você conhecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí meus amigos, isso aí encerra o nosso passeio, o Batifica, que fizemos aí nos dias de carnaval, da segunda para terça. A gente escolheu viajar nessa data exatamente para fugir do trânsito, que sempre fica complicado aqui no carnaval. E agora passando aqui por Brumadinho, a gente vai seguir até o retorno ali para a BR-040 e ali então voltar para o Rio de Janeiro. A gente vai parar de novo no mesmo lugar da ida para almoçar, já estava aí quase meio dia e pouco, quase uma hora da tarde. Então a gente vai parar ali no Rosilanches, onde paramos na ida, fazer ali o nosso almoço e retornar então para o Rio de Janeiro. E ali Rosilanches já é na altura de Barbacena. Mas então foi esse o nosso Batifica, aproveitando aí o feriado de carnaval. Segunda e terça, dias mais tranquilos para viajar, estrada vazia, né? E valeu bastante a pena, foi bem legal esse nosso passeio. Eu deixo aí para você as imagens finais. E aproveito para pedir, se você gosta aí do nosso conteúdo, não deixa de se inscrever no canal. Muita gente assiste, mas não é inscrito, né? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, vem novos vídeos por aí. Agora no mês de abril nós vamos fazer uma viagem para Patagônia, para os lagos andinos. Então vem muita coisa boa por aí. E eu então peço a você que se inscreva. E aproveita também, segue a gente no Instagram, porque primeiro vai para o Instagram, os vídeos, as fotos, né? Depois é que é gerado aqui no YouTube o vídeo do nosso passeio. Lá no Instagram é canal de moto e turismo, né? E também tem o nosso blog de viagem. Nosso blog de viagem tem o mesmo nome, canal de moto e turismo.blogspot.com. Você acessa pelo browser e ali tem muitas informações, né? Tem informações sobre 33 países, né? Dos 34 que nós já visitamos. Então é isso aí. Não esqueça de recomendar o nosso vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E não esqueça, nunca é tarde para começar a andar de moto.